Olá pessoal do G12 Bom, eu estou aqui no G12 E no evento de Final Warp Mods Nossa, pensei aqui ficar sozinho Nossa, pensei aqui ficar sozinho E aí 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 Eu já tinha trazido Né A beleza Já começou Nossa 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 Caraca Estou se Um batom Um sapatinho Um sapatinho Um Só uh Um 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 Nossa, morri Agora vai demorar Nossa, foi rápido E de novo o meu Lacrymobbs Vem, vim, vim, sai da lei Nossa, agora furrou o meu bop Agora está fazendo um lindo spider esqueleto Nossa, não, nossa Nossa Agora é que furrou o meu Que lindo Altura um pouco alto Nossa, só volta Meu Olha aquelas orelhas doidas ali, velho Que isso Meu Deus Nossa Ai Sai para lá Nossa, melhorou Logo até furou Nossa Nossa, tem um esperto spider ali Sai para Que isso Spider voando Aqui Nossa Estou sofrendo Olha que vai dar frente Os mobs agora Olha que vai dar frente Tem ruim Sai para lá Sai para lá Sai para lá Sai para lá Nossa Estou sofrendo O que é essa espada aqui Nossa Força uma fusão incrível Caralho caralho meu deus ta se vendo nisso agora meu deus meu deus meu deus meu deus é muito forte zonga ta jogando eu espero que o spider ta morrendo sério sério isso nossa 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 super eu acho que vai morar nossa os calibucos quatro nobs o 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